Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia pra você, queridão, queridona, bendito e bendita, abençoado e abençoada seja bem-vindo a mais uma Manhã Profética, obrigado pelo carinho da tua presença obrigado por você estar aqui comigo, que Deus te abençoe, ó, não pula o vídeo não, fica aqui comigo já vai dando o seu like também aí, que é muito importante, amado, né? e eu sou pidão mesmo, eu vou pedir pra você dar o like aí, pra você compartilhar o nosso vídeo e pra você se inscrever aqui no canal também, pra gente poder te abençoar todos os dias, né? porque, como eu sempre digo, amado, esse canal a gente fala de tudo um pouquinho, né? a gente fala de política, a gente fala do cotidiano, a gente fala de notícias do momento e a gente fala de princípios, de valores, mas o mais importante aqui pra gente, amado, é Jesus é viver Jesus, é falar de Jesus, é se mover em Jesus, né? por ele, pra ele, com ele, nós somos mais do que vencedores então, eu quero muito, em nome de Jesus, te abençoar em nome de Jesus declarar sobre a tua vida, tua casa, tua família e isso independente, amado, da sua religião, da sua placa denominacional tô aqui também pra te convencer a mudar de igreja, a mudar de religião o que eu quero é compartilhar, aquilo que é bom pra mim, eu quero que seja bom pra você também aquilo que tem feito bem pra mim, vai fazer bem pra você também, né? eu tenho o maior prazer de ver as pessoas serem abençoadas como é gostoso, amado, a gente poder ouvir as pessoas dizerem assim olha, eu recebi uma oração sua e realmente Deus ouviu Deus fez um milagre, Deus operou um milagre Deus fez algo sobrenatural na minha vida, né? na minha casa, na minha família Deus mudou a história da minha vida porque é pra isso, né, amado? é pra isso que Jesus veio pra mudar, pra transformar a minha vida, a sua vida, a nossa vida todos nós precisamos muito desse Deus todos nós precisamos muito desse Jesus, né? e eu tava aqui lendo a Bíblia e tava meditando sobre a vida de Zaqueu sobre a experiência que Zaqueu viveu e, amado, eu fiquei pensando assim que ousadia daquele homem que determinação que posicionamento porque às vezes, amado, a gente a gente até sabe como ter o encontro com Jesus a gente até sabe como chegar até Jesus mas existem algumas barreiras algumas situações algumas circunstâncias que acabam nos impedindo de tomar essa posição de ter esse posicionamento e por causa disso a gente acaba deixando de ser abençoado deixando de ter experiências de vitória com Deus e, né, a palavra conta que Jesus tava passando lá na cidade onde Zaqueu exercia uma importante função ali ele era coletor de impostos ele era o chefe, né, da coletoria ele mandava ali nasce praticamente na cidade porque naquela época as pessoas que eram responsáveis pela cobrança dos impostos elas tinham o exército à sua disposição porque se alguém pensasse negligenciar e não pagar os impostos pra pro império da época, né o império romano essas pessoas estavam simplesmente perdidas, né e Zaqueu ele tinha esse poder ele tinha essa autoridade de cobrar e se alguém pensasse em não pagar ele acionava o exército e aí todo mundo tinha medo de Zaqueu e se não bastasse Zaqueu também ele aproveitando da posição dele até parece muito com o nosso Brasil, né aproveitando da posição dele do poder que ele tinha da posição que ele tinha da intimidade que ele tinha com o imperador o que ele fez o que ele fazia ele cobrava mais e ele roubava mesmo na cara dura então ele cobrava arrancava como literalmente aí a gente né no ditado popular ele arrancava o couro do povo né só que ele não era feliz Zaqueu não era feliz com toda a sua riqueza ele tinha família tinha riqueza tinha poder tinha força ele tinha ele tinha tudo amado ele tinha tudo que entre aspas uma pessoa do mundo ela acha que é o necessário pra ser feliz e Zaqueu ele tinha tudo isso mas ele não era feliz tanto não era feliz que quando ele ouve falar que Jesus estava passando numa rua próximo ali a casa dele a bíblia diz que ele correu né ele correu mas quando ele ele se deparou com a multidão ele percebeu assim não vai dar certo eu não vou conseguir chegar lá porque Zaqueu ele tinha uma baixa estatura muito provavelmente Zaqueu se não era anão era próximo da estatura de um anão e ele vê aquela multidão e fala como é que eu vou chegar no meio vou passar por esse povo todo então o que ele fez ele se adiantou ele correu na frente né aonde a multidão estava seguindo Jesus estava seguindo o povo atrás lá de Jesus ouvindo a pregação recebendo cura milagre Zaqueu foi lá na frente subiu numa árvore e quando Jesus passou embaixo daquela árvore e muito provavelmente não era uma árvore pequena e Zaqueu ele foi ousado né venceu ali as suas limitações subiu na árvore e quando Jesus passa por baixo embaixo daquela árvore né embaixo daquela da copa daquela árvore Jesus percebe que tem alguém diferente ali olha que interessante né nós precisamos amado fazer com que Jesus perceba a nossa presença e como é que a gente faz pra chamar a presença de Jesus desejando ele ansiando por ele querendo realmente sentir a presença dele foi isso que chamou a atenção de Jesus Zaqueu ele não queria apenas ver Jesus ele estava com sede ele estava com fome da palavra ele estava com sede ele precisava de Jesus a alma de Zaqueu estava clamando por Jesus Cristo e Jesus olha pra cima e diz olha desce daí porque hoje eu vou jantar lá na tua casa e Zaqueu ele queria tanto conhecer Jesus que ele não pensa duas vezes desceu da árvore e já seguiu a Jesus e no final do dia ele foi pra casa de Zaqueu ali a obra foi completa amado a obra foi completa Deus mudou o coração de Zaqueu Jesus ao pregar a palavra ao falar do reino ao falar de Deus ao mostrar o poder da graça de Deus ele mostra pra Zaqueu que não é dinheiro não é fama não é poder não é mansões não é nada disso que realmente gera felicidade no coração das pessoas mas é a presença do Criador é a presença de Deus quando você realmente entende quem você é e abre o seu coração pra receber o amor de Deus dentro dele ah amado as demais coisas elas serão acrescentadas eu gosto muito desse versículo né buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas os serão acrescentadas uma grande tremenda e gloriosa verdade então Zaqueu busca Jesus e Jesus entra de bom grado na sua casa faz morada no seu coração muda a história da sua vida porque a Bíblia diz que Zaqueu se arrepende dos seus pecados e mais do que isso viu amados eu vejo muitas pessoas dizerem eu me arrependi eu me arrependi mas não muda suas atitudes como é que eu posso dizer que eu me arrependi do mal que eu fiz pra alguém se eu continuo de alguma forma odiando fazendo coisas pra provocar fazendo coisas pra atingir aquela pessoa né eu vejo muitas pessoas dizerem isso ai não olha eu perdoei eu liberei eu me arrependi mas continua tentando né através de postagens através de palavras através de situações através de né tentando ainda constranger as pessoas as quais ela ou ele dizia que tinha problemas Zaqueu não Zaqueu quando tem um encontro com Jesus ele fala olha eu feri muita gente eu machuquei muita gente eu roubei muita gente então o que eu vou fazer eu vou devolver tudo e se alguém ainda disser que está no prejuízo eu vou ainda devolver quatro vezes mais não importa se eu ficar sem dinheiro porque agora o mais importante eu tenho que é Deus na minha vida Jesus na minha casa Jesus na minha família Jesus na minha vida olha que coisa linda amados que coisa tremenda esse é o verdadeiro arrependimento e a gente precisa amados ser ousado como Zaqueu determinar que nenhum obstáculo vai nos impedir de chegar até Jesus talvez você nesta manhã ou nesta tarde ou nesta noite eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo mas talvez Deus esteja dizendo para você você precisa dar um passo você precisa romper com o seu passado você precisa romper com situações da tua vida que estão impedindo você de buscar de fato e de verdade a Jesus Cristo chega de dar desculpas amado e amada chega de adiar o seu encontro com Jesus se você tiver que vencer uma multidão se você tiver que enfrentar uma árvore se você tiver que enfrentar os seus medos as suas ansiedades sua religiosidade os seus preconceitos vença tudo isso mas busque a Jesus sabe por que? que Jesus ele quer muito mudar a história da tua vida ele quer muito fazer de você um vencedor uma vencedora chega de viver de migalhas Jesus ele não quer que você apenas o contemple de longe ele quer entrar na sua casa e fazer morada amém vamos orar Pai Santo e Deus maravilhoso abençoa meu irmão abençoa minha irmã assim como o Senhor abençoa Zaqueu ó Pai abençoa cada um de nós entrando em nossos lares entrando na nossa vida e no nosso coração ó Pai opera milagres neste momento quebrando as cadeias ó Pai nos levando a um verdadeiro arrependimento e a uma verdadeira mudança de vida uma transformação de vida ó Pai em nome do Senhor Jesus Cristo aqui estamos ó Deus contemplando a tua face ó Pai te pedindo agora entra com providência também abençoe este copo com água frascos de azeite ó Pai abençoa as peças de roupas carteiras de trabalho fotografias abre os caminhos ó Pai julga as causas impossíveis e concede aos seus filhos e filhas chaves de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo porque se Deus é por nós e está escrito na tua palavra quem será contra nós ninguém então assim nos levantamos ó Pai e eu profetizo ó Deus uma grande vitória uma grande transformação na vida deste homem e desta mulher em nome do Senhor Jesus Cristo e que nas mãos de cada um agora Pai repouse Senhor o cetro da vitória para a glória do nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus não tenho dúvida de que ainda hoje Deus vai te surpreender prepara o teu coração alegra o teu coração e prepare-se para cantar e celebrar o Deus e a tua vitória quer entrar e vai entrar na tua casa e fazer morada beijão grandão abração bem fortão fique na paz do Senhor e até o próximo encontro tchau